Família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você apagar arquivos duplicados dentro do seu telefone É apenas uma configuração que o Files de Armazenamento do Google disponibiliza para você Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar vindo até aqui essa parte do Files do Google de Armazenamento E logo em seguida você vai estar vindo até em liberar espaço Quando você entrar em liberar espaço, provavelmente a primeira opção que vai ter vai ser excluir arquivos duplicados dentro do aplicativo Você aperta em selecionar arquivos E logo após isso você vai estar selecionando todos aqueles arquivos duplicados aqui dentro do aplicativo Vou estar selecionando alguns, apertei aqui em 3 E em seguida você vai apertar em mover 3 arquivos para a lixeira Apertou aqui Pronto, a partir desse momento já foi excluído alguns arquivos duplicados de dentro do seu celular E já liberou um pouco de espaço É uma configuração bem simples de estar fazendo E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jotecfone